Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos de novo aí E uns críticos aí pedimos para falar parte 2 Hoje vocês podem voltar com o nosso chefão Que eu estou com o meu pai E aí galera, beleza? Eu e o Yudo voltamos aqui então no Zumbi Block E galera, quem lembra aí no episódio Ele se tinha matado um chefão E apareceu ali algumas armas E algumas coisas E a gente não conhece exatamente essas armas Mas para mostrar esse chefão A gente ganhou um prêmio galera Esse prêmio aqui ó Os guris vão sair armados hoje de pipoco Bora? É, bora Nossa Meu lança faca Minha arma já tem uma faca pai Eu estou com uma metaladora E qual é a missão hoje? Olha aqui o Play 4 Aqui rapaz Olha Nossa, eu vou levar para ela jogar rapaz Eu vou levar para ela jogar e agora ela Nossa, o objetivo galera É matar um outro tipo de chefão Matamos o Zumbi Pô Só dá tiro Pô, mas como é que vai ter best munição nessas armas? Não tem que descobrir Olha atrás de ti Nossa, metaladora é boa rapaz Toma no coco Tá, vamo lá Olha, os meus sonhos pensativos galera Matamos um chefão Que... Sabe aquela vez que eu tinha um chefão no meio Do nada? Não, não, não Nossa, não vai dar para eu trair não rapaz Não tem como tancar esse bicho não É aqui né É É Tá, vamo ali Bah, mas tem muitos zumbis ali Meu, chapéu A gente tem que limpar aqui essa região primeiro Aí, né Olha ali Oh, 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 oh Oh, caramba Nada a ver Ó atrás de ti Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, sai ti Ó Pai, não sei Mas esse vermelho aí que eu matei Ele estava vendo atrás de mim, né Daí do nada Ele virou para o outro lado Toma Toma É bacilo Deixa eu ver que eu consegui municiar aqui para os outros E daí eu já carrego Peguei um porrete Porrete? Aham Ah, consegui municiar para a minha primeira arma aqui De novo, ó Vou ver se eu consegui para a minha primeira arma aqui Deve ter que falar para a minha primeira arma aqui Vem o cara aqui Ah, não queria enfrentar ele de noite É, vejo Vai complicada, hein, galera Mas vamos Tá, vamos Mas tem arma que voou Peraí, deixa eu ver como é que está o negócio aqui Coca-Cola Eu entrei Eu entrei Nossa, é ele Ô cara, estou achando que vai ter arma aqui Isso já armado aqui, dá para mexer? Não Vai ter coisa ali, hein Ó Ó o banheiro Aqui também não tem nada Ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ela tá lá Aí Peraí, tem uma bomba ali Ah não, uma coca Por que você está fazendo uma coca na sala dos zumbis, hein? Não sei Um pau aqui Uma madeira Opa, ele vai rir na madeirada Não, não vou na madeirada Não, não vou descer A bala, que louco ali Ó o zumbi está vindo aí É zumbi Aqui, ó Aqui, pai, zumbi Será que não funciona, hein? Vai, tem uma pessoa que não se chefeu leve Tem muita vida Nossa, pai Eu ia abrir essa porta aí direto, pô Tá, peraí Fica aí que eu vou lá na outra porta Daí a gente Eu vou contar até três Daí a gente dá um tiro nele Tá, mas aqui quebrou a porta Não, eu vou quebrar o vidro Por que eu vou abrir a porta? Eu ia quebrar o vidro primeiro, hein? Um Dois Três Não pego O que? Eu quero, jogou a bomba Onde é que ele tá? Ele não tá aqui Ele tá pra jogar bomba lá Nossa Que trapaceiro Ah, tem um escudo ainda Meu Deus Olha, ele tá pra jogar bomba, cara Eu acho que ele é devagar Deixa eu ver Ele é lento Tudo, ó Então a estratégia é a seguinte Isso, fica cada um no lado Ai, jogou Vamos aqui Ah Ah, vai de lado Nossa Nossa Ele vem em mim Ele vai falar no outro lado Cara Fiquei cego Calma aí, né Peraí Ah Ah, eu vou pegar Arma grande Não quero saber Toma, toma Peraí Peraí Cuidado, cuidado Ele vai entrar Vai entrar Vai entrar Ele mirou em mim Ah, jogou a bomba Ah Vai, vai, vai Tá Vai Eu vou meter faca aqui, ó Facada Nossa Tá com uma espingarda Nossa Me jogou a bomba aqui, cara De costa Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Ai, entrou, entrou, entrou Tomar uma coquinha Vou tomar uma coquinha Vou tomar uma coquinha Ele pegou a arma Pegou a arma Meu Deus do céu Ele pegou a arma Vai dar uma arma que atira Bomba Toma Não, mas ele atirou outra coisa Tá dando tiro mesmo Ah Ainda bem que ele é ruim de mira Ele largou o escudo Ele tá bem loucão Tá dando pulo no chão agora E levantando pedra Tá dando pulo no chão agora Dá uma dessa arma aqui na cabeça Que eu dou Lata Caralho Mas dá muito dano Não é Vai capotar Vai capotar Capotou 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 Aê Galera Uhul O que que ele largou aí? Nossa Mentira O que que é isso aí, cara? Ó Doze É uma É uma doze Eu acho que é uma minarga Não, é uma doze Deixa eu ver Pera aí Aí diz o calibre dela É uma shotgun Aham E que ele dropou Uma Abacaxi Que que é isso Eu não sei Uma Takareve Caramba Nossa Cheia de munição Essa Takareve, rapaz Vamos lá então A META tá a Kareve Na galera Ai, a META aqui Acabou o meu ZAMETA Nossa, esse aqui, ó Ah, não Nós vêm pegar isso aqui Uma Pistolinha Sério? Foi isso aí? É Ai, que que queira ser forte Caramba De forte, ó Só deu um tiro na cabeça O bicho morreu Nossa, ela tá mirando em mim Quer me pegar Toma no joelho Tô melhor na cabeça 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 Tô melhor pra soltar fogo Tá aí, louco agora Viu uma bicho piruleta Ai, acertou Nossa, a META aqui é forte Tô melhor na cabeça